Alexandre XRE-300 Faz o passarra direto Saindo aqui de Pipa Usando a viseira solar Abri um pouco a cristal Porque o calor aqui é... Vitorar Fomos ali na... Você pode conferir no vídeo anterior Fomos no Chapadão Fim de Pórum Vitorar 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 Depois almoçamos no restaurante El Bodegon Cara, o que tem de argentino aqui em Pipa não está escrito no GB Se você sair na rua, é mais fácil você encontrar um argentino do que um brasileiro É sério, né? Santuário ecológico Vou pegar aqui a direita Quero dar uma passadinha em Tibau do Sul Dois minutos, acho Aqui tem esse movimento todo porque tem a praia de Pipa Ali E não existe um controle Não existe um controle adequado, deixa o canelinho se tomar conta Praia do Madeiro Pra visitar essas praias tudinhas eu tenho que vir só Mulher não gosta de estar parando aqui e acolá não A longa é bonito viu Eu vi na internet aí, praia do Madeiro é top E aí E aí E aí Eu gostei dessa estradinha, viu? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha a visão Olha a visão aí A turma lei deve fazer um off-road pesado A turma lei deve ser um off-road pesado, viu? Olha a Via Costeira lá em Natal, olha que lugar massa velho Show de bola O problema é que ali tem areia e eu não posso nem parar Ah, acho que lá em cima deve ter um lugar legal Tem uma chapada ali E aí, curte o visual? Tira umas fotos aí Cara, não é todo dia que tem uma visão dessa não, velho Olha pra aí Sete minutos Cara, olha o visual Hello É nóis Tira aqui assim ó Daqui pra lá Sete Lá é pipa Show Se tu fizesse um vídeo, tá ligado? Uhuuu Que visual, meu velho É isso aí Litoral do Rio Grande do Norte Só paraíso, velho Se inscreva no canal, deixe seu like Se inscrever no canal Se inscrever no canal, você vai ser avisado dos próximos vídeos de paraísos como esse Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo, fui Tchau 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 Tchau